Pessoal, de volta aqui, tá? Antes do nosso vídeo, nós começamos aqui o assunto que nós estamos propondo aqui e essa questão de solução de falha rende, que é um assunto muito bom. Veja bem, na descrição do vídeo tem um link para você clicar ali, vai deixar o teu e-mail e eu vou disponibilizar para você uma aula gratuita de interpretação de comandos elétricos. Bora? Vamos lá? Beleza, então. Estou satisfeito de conseguir arrumar esse parafernália todinho aqui para poder falar com vocês. Ó, beleza. No vídeo anterior, nós falamos da descoberta da falha. Essa fase aqui, ó, do disjuntor caixa moldada de 200 amperes estava ruim. Só que o motor em vazio, você conseguia medir aqui e não tinha nada. Como o motor estava em linha, medindo a corrente das três fases aqui, eu conseguia encontrar essa quinula. Apesar de já ter medido aqui e visto em relação ao terra e visualizado que aqui já tinha uma diferença de fase. Bom, matei a charada, resolvi esse problema. Alguém perguntou, mas Marquinho, mas como que isso aconteceu? Seguinte, já expliquei no primeiro vídeo. Esse motor entrava primeiro. Ainda está lá, entrando primeiro. Motor 1. Aí ele aqui. Quando esse motor aqui entrava, uma casualidade, pessoal, são as pegadinhas da elétrica que o próprio equipamento estava produzindo sem saber, porque o equipamento não sabe que ele está gerando um problema ali. Você tem esse motor partindo primeiro. E não parte esse aqui primeiro, depois esse. Unicamente só partia esse. Não partia individual, porque um estava amarrado no outro. O que acontecia aqui? Já em giro, esse motor aqui entrava, mas ele já entrava com esse problema aqui. O disjuntor com o problema aqui. Só que ele girava alguns minutos e entrava em falha. É hora entrar em falha. Por que ele entrava em falha? Porque a corrente subia acima dos 200 ou acima dos 170, 180 que estava regulado aqui nesse térmico, relé térmico. Então o que acontece? Os profissionais vinham, mediam a tensão aqui. Aí pronto. Ah não, tem tensão, tem 440. Beleza, vamos fechar, vamos ligar de novo. Ah não, deu problema aqui no relé. Trocou o relé. Continua o problema. E nem imaginava que esse cara aqui estava com problema. Então, analisando, eu já fui para lá pensando, pô, se os caras mediram isso, trocaram aquilo, não é nada. Eu vou partir para outro pressuposto. Então eu vim, medir aqui, fase, fase, beleza. Ok. Medir para a terra, a fase C, um problema. Então, esse motor aqui estava acoplado no mesmo eixo. Se ele está parado aí, que vem a discussão. Se o motor está parado, ele não partia. Um motor de 150 não parte com duas fases. Ele não partia. Ele ia ter problema. Certo? Agora, como o eixo já está conectado diretamente pelo acoplamento um e o outro, então esse motor aqui carregava o de lá. Ao carregar o de lá, quando ele entrava, ele não fazia tanto esforço para partir. Ele partia normal. Só que depois, no período, o reléter percebi que tinha uma corrente acima da corrente regulada. Então, ele entrava em falha. Entendeu, pessoal? Então, esse é um problema muito comum que acontece em equipamentos que funcionam dessa forma. Então, a questão da paciência e do raciocínio crítico precisa prevalecer. Uma das coisas que é importante é quando o técnico eletricista, seja na área industrial que nós estamos falando, quando ele for resolver uma falha, ele precisa ter paciência, pelo menos de 15 a 30 minutos aguardando no local. Ele não pode simplesmente rearmar aqui e virar as costas e ir embora. Olha, às vezes eu sou chamado para ir em lugares e o camarada foi três vezes. Ah, não, fulano vem aqui, arma aqui, vira as costas e vai embora. Funciona, daqui a pouco desarma, até chamar de novo. Outro problema. Então, em situações assim, eu aconselho ao colega que é técnico, não tem nada com a tua vida, espera um pouco, aguarda um pouco. Outra coisa também, essa aqui é uma falha casual. O que é casual? Acontece lá uma vez ou outra. Olha só, essa falha aconteceu aqui, preste atenção. Essa falha aconteceu aqui 17 anos depois que instalaram esse disjuntor aqui. Esse disjuntor estava no painel da montagem. Foi montado esse painel, foi montado em 2002. Então, esse disjuntor saiu em 2000, 2002, para 2019, é recente. Esse painel, esse disjuntor ficou 17 anos lá. Então, não é uma falha que acontece todo dia. Pode acontecer, não nesse equipamento. Aqui levou 17 anos. Não é uma falha. Só que, aqui eu estou falando do disjuntor de um motor pesado. Há lugares que tem disjuntores que dão essa falha também. E não é o mesmo equipamento. Então, necessário olhar isso. Beleza, pessoal? Outra pegadinha que o pessoal também tem, que eu queria até desmanchar o desenho, mas não vou desmanchar não. É se tiver aqui, por exemplo. Exemplo. Se você tem aqui para alimentar esses contatores, aqui, ó. Ah, ó. Contator aqui, ó. Tá? Tá bom? Contator está aqui, ó. Ó. Vou desenhar um desenho doidão aqui. Tá o contator aqui. Digamos que você tem um trafo aqui, ó. Ó. Tá? Ó. Tá certo? Que entra 440, duas fases, e sai 220 volts aqui, ó. Outra pegadinha. Se esse camarada é alimentado numa proteção por cima, e tiver, já aconteceu isso, numa máquina que tinha apenas um motor. E vou e apago essa aqui, ó. Né? Para ficar fácil a compreensão. Ó. Ó. Não é um negócio 100%, não. Ficou manchado. Beleza? Ó. Tá aqui o transformador. Geralmente, o que acontece com esse transformador? Pessoal, né? Vou tirar esse 440 aqui, pra mim poder desenhar aqui. O que acontece aqui? O pessoal vem aqui, ó. Ó. E faz isso, ó. Liga aqui. Claro, que tem um juntor aqui, ó. Tá certo? E eles vêm aqui, ó. Ó. Faz isso. É alimentado direto por cima. Por que que é interessante alimentar por cima? Porque você pode desligar a força, e fazer o teste do comando separado. Se você colocar esses dois cabos aqui, do comando aqui embaixo, na hora que você abrir esse juntor aqui, vai faltar atenção aqui, você não tem como testar o comando. Então, o cabo do comando, a alimentação do comando, tem que ser antes da saída do disjuntor que alimenta o equipamento. Beleza. Outra pegadinha interessante, pessoal. Olha só. Interessante. Aconteceu em uma empresa que eu fui atender, não tem, deve ter uns dois anos isso. Dois anos. Não dá pra dois anos. Aconteceu isso. Aqui também tem uma proteção. Vou fazer na grosso modo que tem uma proteção. É um disjuntor, bipolar. Tá? O que acontece? Aqui saiu 220 volts pra alimentar o comando lá. Que é o comando do, né, de K1. Tá ali. Olha lá. Alimentando e tal. Beleza. Só que um fusível queimou do equipamento. O fusível queimou. Só que tinha um problema, pessoal. Quando o fusível queimou, ficou dando passagem. Você media aqui, ó. Você media as tensões aqui. Todas as três davam 380 volts. Nesse lugar, era 380 volts. Né? E você media que as três fases dava os 380 volts. E olha que na empresa tinha um profissional. Marquinhos, o profissional tal mandou te chamar aqui o telefone. Porque ele já mediu tudo. Tá dando 380, mas o equipamento não gira. Ele podia ser manhoso. Olha só. Ele podia ser manhoso. Ele podia... Era seccionador de fusível. Ele podia matar a charada. Não era... Não era o... Aqui, ó. Era um seccionador de fusível. Aqui, ó. Ele podia ter pensado. Vou tirar o fusível. Tira o fusível fora. Pega a ponteira. Mede. Se o fusível está dando passagem. Medindo a corrente. Botando continuidade. Ele podia ter feito isso. Mas ele não fez. Não quero aqui ter que ser crítico. Mas ele não fez. Tá? Aí o que acontece? Um desses fusíveis estava aberto. Só que, por coincidência, desse fusível estar aberto, a ligação não estava aqui em cima. Conforme deveria estar. Ela estava embaixo. Perdão. Estava em cima mesmo. Não dá certo, não. Porque ele estava dando passagem. Certo? Perdão. Estava em cima. Só que o que acontece? Quando ele media aqui, aqui e aqui, estava dando uns 400 volts. Por quê? Aquela tensão que estava faltando nessa fase aqui, digamos, ela estava retornando em algum lugar e voltando aqui, porque estava no trafo. Aí estava dando tensão. 320 de medida, 380. Beleza. Só que o equipamento não funcionava. Então tinha um fusível em aberto. Como que eu falei com esse? Vem, ô filho, vamos fazer o seguinte. Vamos matar a charada. Vamos desligar esse disjuntor bipolar aqui, ó. Que era o trafo. Desligou. Agora mede aqui, vê se tem tensão. Eu não fiz nada. Só dei orientação. Desliga aqui. Desliga o disjuntor de alimentação do trafo. Porque ele está dando retorno. Ele desligou. Pã. Agora mede embaixo. Mede. Para, que lasqueira, rapaz. Você é terrível. Não, não é que eu sou terrível. É questão de você raciocinar. Se você tem um equipamento desse, ligado em linha, em algum momento, em alguma situação ele vai dar retorno. Então estava dando um retorno e dando uma tensão falsa para ele. E isso em relação a uma tensão eficaz. Fechava ali, não ligava, desarmava. Tirei o fuzil, fuzil queimado. Pode olhar que esse fuzil nessa fase está queimado. Pum, queimado. Beleza? Matou a charada. Aí o que acontece? Deve ficar muito atento a isso. Atento a isso. Painéis que tenha esse tipo de transformador aqui, você deve ficar sempre atento. Na hora que você fazer, faltar fase, você deve abrir o disjuntor bipolar que é alimento transformador. Porque aí você não vai ter problema. Você abre só para você fazer, medir com as fronteiras. Se está batendo ou não. Se você tiver dúvida, olha que eu estou dando o olho para você. Se você tiver dúvida, tire o fuzil e mede ele separado, um a um. Isso aqui está bom, isso aqui está bom, não, isso aqui está ruim. Faça isso. É o nosso papel fazer isso. Então você vai eliminar um problema assim. Então eu estou dando aqui em cima da situação da solução de falha desse equipamento, no motor de 105, são dois motores, eu estou passando em uma outra situação que é muito como queira acontecer, vezes por outro. Às vezes eu nem vou na empresa. Falei, faz o seguinte colega, desliga aí o disjuntor do alimentação aí, do transformador do comando. Desliga. Mas olha a média. Epa, faltando uma fase. Vai olhar, tem um fuzil queimado. Eu detesto, olha, ser sincero para vocês, fuzil é bom, é interessante. Eles recomendam o fabricante de inversores. Que é bom usar o fuzil ultra rápido em inversor de frequência, para evitar que ele queime, para poder que ele dure mais. Mas se tem uma coisa que eu detesto, é fuzil, estará trocando fuzil. Se eu puder botar o disjuntor, eu coloco. Fuzil, ele é bom em determinadas situações, para uma geral, de um QGBT caso. Nem os QGBTs estão usando o fuzil mais. Porque queima, você tem que estar trocando, tendo gasto. Um disjuntor desse, durou 17 anos. Então, é melhor botar o disjuntor. Agora, há casos especiais que necessitam que você utilize o fuzil correto. Daqui a pouco a gente volta. Encerra esse ciclo aqui. Curta nossos vídeos, comente e compartilhe. Se inscreva no nosso canal e assim nós vamos ajudando um ao outro.